Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, belezinha, tudo na paz, batalha mil graus aí pra vocês com o vídeo O dia que o JP fez história no Interestadual Beleza, eu acho que a gente não viu nenhum desse Interestadual ainda Agora né, mas tem vários outros aí, beleza? Então você já deixa o like aí se vocês querem que a gente reaja a outros vídeos do Interestadual Então, vamos pro vídeo Batalhas mil graus aqui, e dessa vez o vídeo é sobre o JP no Interestadual da aldeia No dia 16 de março, aconteceu o maior evento de batalha de rima do ano até então O tão aguardado Interestadual da aldeia E o que pegou todo mundo de surpresa, foi o JP ter participado Mesmo depois ele anunciando uma pausa na sua carreira, pra focar nos sons e até mesmo depois na FMS Então pouca gente esperava que ele fosse de fato rimar nesse evento Mas com uma grande e boa surpresa, a aldeia anunciou a presença do JP no Interestadual O que deixou todo mundo hypado pra ver como seria o desempenho dele E obviamente o desempenho dele não foi nada mais nada menos do que espetacular Sendo campeão da edição E cá estou eu para documentar essa trajetória do JP no Interestadual pra você Então se você gostar, não esquece de deixar aquele like e um comentário pra ajudar o engajamento do canal Não esquece também de entrar no Discord do canal, o link vai estar aqui na descrição Mas agora sem mais enrolações, eu sei que vocês querem ver rimas Bora pro vídeo e tamo junto Na primeira fase, o JP enfrentou o Hope, do Amazonas E pra quem não sabe, o Hope já foi pro nacional em 2022, chegando até as quartas de final E no caso, foi o Hope que desafiou o JP no Interestadual Provavelmente querendo enfrentar alguém de nível nacional Ele só não esperava enfrentar um JP com nível técnico insano Que ele apresentou nesse segundo round Se liga Seguindo bem firme, mas a minha vida é um filme E o JP vai passando perdendo na TV e na Telecine Porque o bagulho é mais diferente Pega a visão que eu trago minha arte Melhor trazer tuas barras e barras Que o Madibu quer comer um chocolate E é assim, Jota Pega a visão que eu vou fazendo o meu free Logo em seguida, mano, eu me levanto Porque não tá na hora de eu desistir Porque você já tá até me entendendo A vida é um tempo e tu é um animal Perdi no primeiro, mas é meu momento Que eu me levanto o segundo final Cê se levanta o segundo final E é péssimo, é drástico Eu trouxe o Atlético, meu plástico Mas não importa Eu fiz o barras e barras A batalha que vira um clássico Eu acho que eu fiz tão sem querer Que pra mim você é só um capacho Como eu disse que eu ia subir Te observo de cima querendo migalhas lá embaixo Vejo batalhas e tal Vejo canalhas igual A você que acha que faz as rimas legal Mas não faz, eu sou letal Você disse sobre um filme Assistam no Telecine Pois esse filme é inédito Esse filme o Jorge daqui dirige E você não vive até o pós-crédito Não É claro que eu já tô vivendo Mano, é a verdade A tua batalha virou teu clássico A minha agora vira na eternidade O que aconteceu ano passado Foi uma batalha de absurdo Pouco hype e pouca rima Promete nada e entrega tudo Promete nada e entrega tudo Aqui na pista Acho que você não é o MC Deve ser um carteiro pessimista Pois você não tá prometendo nada Entregando tudo aqui nessa levada Acho que eu trampo nos correios Porque minha mensagem entra na sua casa Porra A tua mensagem nunca que vai entrar na minha casa E se um dia eu entrar pelo meu correio Logo em seguida digo vaza Pega a visão que agora eu te digo JPL é o arrogante É claro que eu trampo lá no correio Que eu bato de bomba Tu pega de pante Pego de pante Cadê a avalanche na teta? Eu me sinto um cometa Eu escrevi tantas caitas A espaita Que eu sinceramente nem usei caneta Como se eu tivesse lá em Atena Como se eu tivesse uma maçaneta Essa porra não são caitas pra John Você morreu caitas pra Julieta Mas agora tu tem carta pra eu Porque o J perdi no segundo mano Então manda uma carta pra Deus Manda uma carta pra tua mulher Pra tua mãe também Pra tua futura filha O OP acabou de matar o JP Então uma carta aberta pra tua família Uma carta aberta pra minha família Uma carta aberta pra mim e pra sua Uma carta aberta pra minha família Eu prometi a família de rua Infelizmente eu não consegui Mas a vida é assim e nós não atuam Uma carta aberta para a minha família E o caixão fechado eu mando pra sua Na segunda fase O JP enfrentou o Tonhão E nessa batalha Eu vi muita gente falando que O Tonhão poderia ter ganhado sim do JP E que não achou o resultado tão justo Então eu gostaria de saber de você Aqui no comentário Você acha que o JP mereceu passar de fase? Ou que o Tonhão merecia ter passado Pras quartas de final? Jota de Chava Se eu mostro o rifle você mostra a pata Como se eu fosse um pato Mas na verdade eu fiz de forma sensata A gente tinha falado de leão E também falou de rata Se eu sou o leão e eu como um inseto E Zarracuda é batata E Zarracuda é batata Aí meu mano eu tô no caminho Só que você já vira a única Gosto tanto de você É o meu leãozinho Mas que engraçado Esse buraco hoje é tomado Os leões que você considera mais fortes Hoje vão ser adestrados Vão ser adestrados E sua rima pra mim é hipérbole Como se você fosse Scar Vai virar o casaco do Hércules Tá entendendo? Gosto de você leãozinho Gosto de você meu rapaz Mas depois que o leão tira a chuva Você não gosta mais Gosto A chuvaça Ele pensa que chuva eu não tenho Mas chuva não ganha batalha O que ganha é meu desempenho Ele me chamou até de Scar Pode crer, então pega seu Z Até porque eu tenho minha pata Te dou uma patada Essa é a patativa saré Patativa saré Porra Não gritaram Então corra Bate e volta Você disse Se fudeu Não gritaram Porra A rima é ruim O problema é seu Você se fudeu Na batalha você toma um pau Ele tá falando pra eu correr Então vou correr em cima desse povo Porque você é um animal Se eu tô morrendo Você nunca me alcança Até porque meu pivete não E pedi a mão meu plau Se eu tô morrendo Você vai ficar pra trás Eu tô tipo um maquin Tchau, tchau, tchau Naqueles piques Fiz a rima que eu já fiz Trouxe a rima tipo um castelo Sou maquin, você é chique rix Na verdade eu não sou Donatello É por isso rimo pra cacete Porque eu sou potente como um jato Mas sou veloz igualzinho um foguete Família, só tô passando aqui Pra lembrar vocês de deixar Na minha serra do JP Eu achei que desde o início O JP foi melhor Com certeza Eu achei Aquele like e um comentário Pra ajudar o engajamento do canal Eu tô trazendo vídeos com mais frequência E a sua ajuda é fundamental Pro nosso crescimento E pra quem tiver uma condição E quiser me ajudar de outra forma Você pode fazer uma doação De qualquer valor Na opção Valeu Demais Aqui do Youtube Ou no Live Pix do canal Lembrando Isso não é obrigatório Mas isso me ajuda demais A produzir vídeos melhores E queria lembrar também Que agora temos o Discord do canal O link vai estar aqui na descrição Bom, recados dados Então bora voltar pro vídeo Nas quartas de final Ou terceira fase Caso você queira chamar assim O JP enfrentou o Apolo E todo mundo tava hypado Com essa batalha Porque seria uma revanche Tanto da BD há 7 anos Quanto da BDN Ragnarok E os dois entregaram 100% do que a gente esperava Uma batalha épica Eu vi Deus Vi os meus no versículo Vi Jesus Vi a cruz no capítulo E é por isso que eu Trouxe versos íntimos Não falo de Corinthians Eu só falo de Corinthians É, agora é fácil falar isso Depois que cê já fez A parte que é mais difícil Cusão, hoje tem rua É um eclipse Falar de Bíblia que se apanha Desde o Gênesis Apocalipse O Gênesis é o Apocalipse Até amanhã E esse é o Tarapã do Morumbi A Maracanã Não era futebol Minha rima tá em prol Eu sou um gavião Eu só vou perto do sol Aí, confirmou o que eu falei Peixe no zon O JP só vindo apelando Pra de futebol Vindo um molde de lixo Foi para o Jardim das Flores Ninguém te avisou Que isso daqui é Libertadores Ninguém te avisou Que isso daqui é Libertadores Vindo um molde de lixo Foi para o Jardim das Flores Nas paredes com o bicho Nas paredes de amores E essa decorada Que cê fez nos bastidores Aí, que decorada meu parceiro Brincadeira Combina com as rimas Que cê mandou na carreira Combina com a rima Que cê mandou no São Paulo Mas quando eu me sinto Eu te ensinando Aí é decorado Mas quando eu me sinto Mas quando eu me sinto Ele decora a sala Com o troféu Isso é real Eu também decorei a minha Meu mano Tá normal Cê falou de promessa Isso daí não tá legal Agora fala pra nós Quando que cê ganhou o estadual Tchau Chegando nas semifinais O JP enfrentou o Big Mike E foi um confronto muito bom Entre o cara que trouxe O Nacional pra São Paulo em 2022 E o cara que todo mundo Queria ver no Nacional em 2023 Ou seja O nível foi alto Do começo ao fim Revolução parada Eu sinto a figura grande Pelo visto o amigo Nunca ouviu falar de Gandhi Eu tenho igual ele Que eu tô com o microfone Mas hoje eu abri meu apetite Acabo com a greve de fome Com certeza O Gandhi fez revolução Porém nas entrelinhas Ele era um cuzão Como se nós tivesse o Willy e a Fátima Eu me sinto mal com o X Foda Mahatma Foda-se Mahatma Eu disse antes Mas fala isso Não esqueça do Mohamed Amigo Você me entende bem Ele foi cuzão nas latitudes Mas fala Reponde quem não tem Quem não tem Eu lembro do Mohamed E vocês não sabem o que tem dentro Eu me sinto uma pirâmide Mohamed Ali Oh Mohamed Akra Por te encher de soco Eu vim te nocautear Mas não vai nocautear Eu que te nocauteei Sabe que essa punch pegou o que eu aceitei Você que é seu Mohamed Eu sou seu sensei Que é a glória do Mohamed A luta do Cassius Clay Luta do Cassius Clay Por isso eu faço bom som Topson Cassius Clay De Cassius Clay Topson Te matei Você não entendeu Por isso que eu tô na estante O Warrior se fudeu Não Porque eu sou o Curry E eu penso diferente Você não vê que o seu irmão tá na sua frente Você é o Topson Eu penso a Norden Tá fazendo Juve rima Isso daqui é Splash Brothers Splash Brothers Você é igual a mim Vai ganhar de mim Fuma o Draymond Green Só pode Porque pra mim é um otário Mohamed Mohamed Salafrário E finalmente na grande final O JP enfrentou o Yoga da Bahia Que foi uma das grandes surpresas da noite Inclusive se você quiser vídeo do Yoga também nesse Interestadual Deixa um comentário aqui pra eu saber E nesse ponto da competição O JP já tava decidido a ganhar esse título do Interestadual Pra cravar na história Como um dos melhores MCs do Brasil Mato e só ouço grungindo Sabe que eu não tô fugindo Falou que eu nasci meando Se fuder eu vou morrer rugindo Mas disse que eu era uma cobra O sistema matou João Pedro e Marielle Então eles nos veem como cobra Eles querem que eu troque de pele Eles querem que eu troque de pele Só que pague você é sequela Marielle eu botei na camisa No nacional eu respeito ela Você falou que pague rugindo Só que sabe que é sem caô Ô leão você tá confuso Vou é rugindo é gemelo de dor Não tô gemelo de dor Porque é leão nunca morre pra zebra Você botou ela na sua camisa E eu botei o yoga na gaveta Mas é por isso que eu correi a chave Peguei a maçaneta Na minha gaveta tinha algo tão valioso Era você não, Wesley? Ai, eu não morro pra zebra Eu acho que tá louco da ideia Só que se é leão Sou leão de judá Mato leão de neveia Ele falou que corta numa gaveta Tremenda ironia Então acho que o yoga é glock Se a mente esquenta o coração esfria Se a mente esquenta o coração esfria Mas aí atrofia E logo em seguida Você morre de hipotermia Não entende o que eu trouxe na pele O xarope não é da Rochelle Hoje coloquei numa gaveta Mas não vai ser na do IML Não vai ser nem na UML Só que agora sabe eu sei caô Na gaveta do IML Vai ser do que o yoga matou Eu vou morrer de hipotermia Essa agora que cê é vontade Logo eu morrer de frio Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Achou que isso ia ter mensagem No seu óbito Eu li assim na nota O yoga matou um monte Mas morreu pro jota Mentira, mentira Eu tô morrendo o nome E na sua vai tá escrito Morreu para o Kivete Pois hoje quem ganha É o maninho do Nordeste Veio dois na Bahia E eu lembro o seu nome Essa porra é tipo um filme Morreu pro último homem Então é isso rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Eu espero realmente que você tenha gostado Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like E um comentário Pra ajudar o engajamento no canal Não esquece também De se inscrever no Batalhas Mil Graus Vai ter muito vídeo do Interestadual aí Tem que fazer o vídeo das melhores rimas Vai ter vídeo do yoga Se você tiver alguma sugestão De conteúdo do Interestadual Pra trazer também Os comentários estão aí pra isso E não esquece de seguir a gente Nas redes sociais Os links vão estar na descrição Eu adorei Nesse terceiro Nesse último aí No último A final da final Realmente foi muito acirrado Eu acho que o Jota Levou por uma besteirinha Aquela que ele mandou Achei legal Batou tantos E morreu pro Jota Foi foda Talvez foi Foi um dos Dos que fez ele levar Mas realmente Foi muito assim Gostei de conhecer Esse rapaz aí Ele Grossa A voz dele é gross Se tiver outros vídeos aí Manda pra nós Pra gente reagir Você acha que mandaram Eu tô gripada E chamo eu Nossa Manda aí pra nós Beleza A gente vai reagir Beleza É nois Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau